Existe um gel para tratar a artrose? Você sabia? O gel é injetável? Existem outras opções? Vou te contar agora do que que nós estamos falando. Vou te falar agora sobre um gel que pode ser injetado dentro das articulações, que é o ácido hialurônico. Conhece? Já ouviu falar? Pois bem, pode ser uma alternativa para quem tem artrose. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te peço que se inscreva agora aqui no canal e ponha também a notificação para que outras pessoas recebam esse vídeo. Você não perca mais nenhum vídeo que a gente produz, pois aqui é o canal da artrose. A gente fala sobre a artrose e sobre a saúde musculoesquelética. Pois esse gel já é conhecido na dermatologia. Para quem vai fazer procedimentos estéticos, já se ouve falar do ácido hialurônico. Mas o que é isso? O ácido hialurônico é um dissacarídeo de cadeia longa. Já explico, tá? Calma que eu já vou explicar. Faz parte de uma classe de glicosaminoglicanos. Dissacarídeo são dois açúcares que se unem. É o termo que se dá para esse composto molecular. E que vão se somar de forma repetida, fazendo uma cadeia longa. O número de átomos vai dar o peso molecular desse dissacarídeo. Olha só, fica comigo até aí. Normalmente, dentro da articulação, o peso molecular é de 6 milhões de moléculas. 6 milhões de daltons. Interessante, né? 6 milhões de átomos ali que se somam nessa molécula, para ser mais claro. Bacana. Entendeu isso? 6 milhões de átomos nessa molécula formam 6 milhões de daltons. O ácido hialurônico normal da articulação. De um joelho, por exemplo, que não tem artrose. De um quadril que não tem artrose. Para que serve esse ácido hialurônico? Que tem normalmente dentro das juntas. Ele faz com que tenha esse aspecto de gel. Tem a capacidade de atrair água para si. Ele é higrófilo. Ele tem carga negativa. Ele é aniônico. Ele atrai água. E junto, então, vai fazer uma... Esse gel. Essa substância viscosa. Deslizar. Permitindo, então, a proteção da articulação para impactos mecânicos. Vai permitir a lubrificação dessa junta. Tem a ocorrência natural dentro das articulações. Dentro de tendões, principalmente. Favorecendo também o deslizamento. E esse comportamento viscoelástico. De deslizar. E permitir que contraia e espiche os tendões em certa medida. Isso é muito importante para a função das articulações. Articulações dos tendões de todo o sistema músculo esquelético. Só que, em casos de artrose, por exemplo, ou outras doenças tendinosas também. Mas vamos falar mais especificamente da artrose. O que que acontece? Existe uma degradação. Uma piora desse líquido. Como uma vez um colega disse numa live. É como se o óleo mais grosso fosse ficando mais ralinho. Entendeu? Só para ter uma ideia. Só para ter um paralelo aí de como é. Só que esse óleo ralinho que fica com a artrose. Esse ácido hialurônico que fica degradado de 6 milhões de daltons. Passa para mais ou menos 1 milhão. Então ele vai piorando junto com toda a articulação. E aí o que é que se pode fazer? Se pode suplementar Essa substância viscosa. Esse gel. Viscossuplementação. Entendeu? Então os médicos chamam de viscossuplementação. Aí você puncionaria a articulação. Esvaziaria a junta, portanto, o joelho, por exemplo. Que é mais comum que se faça a punção. E colocaria no local daquele líquido prejudicado. Líquido articular. Às vezes num joelho muito inflamado. Pode sair até 100 mililitros daquele líquido. Que parece uma clarinha de ovo. Naturalmente. Numa artrose. E você vai substituir por esse ácido hialurônico. Bom. Como é que é feito esse ácido hialurônico? Tem duas fontes. Uma fonte é da crista do galo. Interessante, né? Da crista do galo vem uma das formas do ácido hialurônico. Um dos produtos comerciais. O problema é que quando é extraído da crista do galo acontece que algumas proteínas aviárias também vão junto. E 1% das pessoas podem ter uma reação muito grande quando colocada dentro da articulação que parece uma infecção. Pseudoartrite séptica. Já tive pacientes que tiveram isso. Lembro bem de um caso de uma paciente. E depois disso eu fiquei meio cabreiro. Fiquei preocupado. Aí eu resolvi mudar para os de fermentação bacteriana. Tem certas bactérias modificadas em laboratório que daí produzem só este ácido hialurônico sem a interferência dessa proteína aviária. Então é ou de origem aviária ou de origem bacteriana de biorreatores, né? Por biofermentação que daí fazem este outro ácido hialurônico. Bom. Acontece então que os médicos vão escolher o ácido hialurônico conforme a sua experiência clínica conforme os estudos clínicos conforme a tradição de uso. Ninguém vai ficar selecionando, né? Ó, vou virar um um sommelier como a gente diz um degustador de ácido eu vou querer aquilo. Não, o médico vai lhe dizer qual é. Mas via de regra nós usamos para os casos de artrose aqueles para articulação os com peso molecular mais alto tentando voltar imitar aqueles 6 milhões de Daltons. naturalmente você consegue até 2 milhões e meio 3 milhões por esse processo de fermentação. Em alguns casos você faz ligações sintéticas também para aumentar essas cadeias para que tenha perto de 6 milhões de Daltons e tem produtos que tem até mais 10 milhões de Daltons. mas não quer dizer que quanto mais melhor porque o gel acaba ficando duro e não se sabe bem se esses de altíssimo peso molecular vão ser de fato mais úteis entendeu? Então para as articulações a gente procura os ácidos hialurônicos de nível mais alto. Quanto tempo pode durar a melhora? Isso é variável. às vezes dura 6 meses às vezes 1 ano tem pacientes que tem mais mas isso tem que estar sempre em contato. Pode o ácido hialurônico ser combinado com outras substâncias sorbitol por exemplo antioxidantes por exemplo que podem ajudar na melhora do paciente. Em breve e no futuro pode se misturar com outros ortobiológicos também concentrados de plaqueta de aspirado de medula óssea outros conjuntos podem ser misturados pois essa mistura permite com que as células ali fiquem mais tempo neste emaranhado permitindo com que se mantenha mais tempo a propriedade das próprias células a sua função e do próprio ácido hialurônico então se entende que esse tipo de mistura pode ser feito em alguns casos essas aplicações podem ser conforme a experiência do médico associadas a bloqueios o que é bloqueio? é a colocação de anestésico ou outras substâncias nos nervos que estão ao lado dentro da junta ao lado da junta do joelho tem os nervos geniculares fizemos vídeos sobre isso também que a gente falou sobre radiofrequência por exemplo que é uma forma de melhorar a dor então se pode fazer bloqueio nos nervos geniculares nos nervos capsulares do ombro e botar ácido hialurônico dentro por exemplo ou no quadril você vai nos nervos capsulares do quadril e pode botar ácido hialurônico dentro do quadril por exemplo nas articulações mais profundas como o quadril ou outras articulações como a base do polegar ou enfim onde quiser no tornozelo muitas vezes para ter certeza de que se está dentro da articulação se usa um equipamento o ecógrafo você faz uma ecografia o próprio médico treinado eu fiz parte da comissão de ultrassom da sociedade brasileira de ortopedia e traumatologia você guia para o ultrassom põe certinho dentro da junta mais chance de dar resultado pois se você vai aplicar e o ácido hialurônico não para dentro da junta aí você entende que aí a chance de dar resultado é menor esses são os ácidos hialurônicos injetáveis existe alternativa de oral existe também existe ácido hialurônico por via oral é menos eficiente é menos estudado também eu selecionei alguns estudos sobre ácido hialurônico por via oral e surpreendentemente nesses estudos também ajudava um pouco a artrose então alguns casos vale a pena pelo menos tentar não é? existem sempre me perguntam mas e aí qual é a substância? bom já tem várias nas farmácias preparo de colágeno com ácido hialurônico por exemplo por via oral até agora estava falando dos injetáveis dentro da junta como o dermatologista faz na face por exemplo mas via oral tem essas propriedades que podem ajudar as articulações para os tendões via de regra nós usamos ácidos hialurônicos de peso molecular menor parece que funcionam melhor para os problemas tendinosos por exemplo eucondilite por exemplo outras formas de tendinite no próprio aquiles por exemplo ou no ombro sozinho associado a outros produtos proloterapia também que é dextrose diluída dextrose é um outro tipo de açúcar se pode fazer também esse tipo de aplicação as articulações são as mais variadas como já disse mas elas devem ser alcançadas de preferência com algum método de imagem ecografia é um exemplo tem colegas que usam raio-x claro que dá para fazer para o raio-x mas a ecografia não precisa de contraste isso já em si é uma vantagem e o médico pode ter dentro da própria clínica na aparelida de ecografia para logo guiar e fazer com que seja alcançada a articulação em geral os casos que mais funcionam são os casos menos graves a artrose que está começando ou é moderada e claro quanto mais grave o caso mais difícil que vai responder não que não se possa tentar mas a chance daí de sucesso já fica menor são juntas muito inflamadas deformadas com outras dificuldades e aí nós procuramos outros métodos terapêuticos osteotomias cirurgias ou radiofrequência que já citei se você quer saber mais sobre isso procure aqui no canal mesmo lives que fiz sobre radiofrequência e fiz também você logo ali encontra outros vídeos em que eu falo sobre radiofrequência sobre essa ablação e pode combinar também casos em que você faz radiofrequência e faz aí um produto biológico por exemplo os riscos são muito baixos mas eu falei desta complicação associada a um tipo de ácido hialurônico principalmente esse de origem aviária que pode parecer uma inflamação grande aguda e os outros claro toda punção corre um risco teórico de fazer uma infecção por isso você procure um médico ortopedista treinado nesta técnica pois se houver uma complicação ele sabe reconhecer e tratar então procure outro tipo de profissional que não saiba fazer isso tá bom que esteja enfim de modo equivocado tentando fazer isso porque isso é um ato médico muito bem se você gosta desse tipo de conteúdo inscreva-se no canal deixa o like para as outras pessoas receberem também esse vídeo e te convido a assistir o próximo vídeo e aí e aí Tchau.